Um condutor que foi parado pela polícia e o carro que ele dirigia tinha um conflito nas informações de identificação. Isso foi hoje à tarde no bairro Turmalina, Miguel. Saulo, a polícia militar fazia a operação de rotina Mateus 59, que tem como objetivo de combater os crimes violentos, principalmente o tráfico de drogas. A polícia viu o motorista em alta velocidade pela rua Padre Paraíso. Então, foi dada a ordem de parada e durante uma vistoria, os policiais constataram várias irregularidades. E quem está conosco também para falar sobre esta ocorrência é o sargento Júnior Silva. Vamos acompanhar. Durante a realização da operação Mateus 5.9, realizávamos um patrulhamento pelo bairro Turmalina. Quando deparamos com esse veículo, com uma certa velocidade, em alta velocidade, quando decidimos fazer a abordagem. Durante essa averiguação do indivíduo, questão de documentos, fizemos a verificação do chassi do veículo, percebendo que um desses locais onde deveria estar localizada essa numeração do chassi, apresentava ali adulteração, raspado, não dando como identificar aquele veículo através do chassi. Diante disso, fizemos a apreensão do veículo, a condução do indivíduo até a delegacia e para as demais providências. É indivíduo conhecido no E-Policial, por outro envolvimento com o carro de droga, entre outros crimes. Nessa data, não localizamos lá de lista com ele, somente essa questão do veículo. Pois é, Saulo, é mais uma bronca que essa pessoa terá que enfrentar com a polícia, viu? O carro foi levado à parte credenciado do Detran. Eu volto com você. Obrigado Obrigado.